Neste final de ano, de 2022, ainda estarão disponíveis dois acessos gratuitos por cartão elegível, que poderá ser utilizado até 31 de dezembro. Ou seja, os clientes do Bradesco, do dia 21 de novembro a 31 de dezembro, terão dois acessos apenas. Gravem aí, dois acessos. Se vocês estiverem com viagem programada para usar esse cartão, e usar ilimitado, você vai pagar 32 dólares. Tome muito cuidado com isso, tá? Esse cartão, ele tinha acesso ilimitado, como esses cartões também aqui no caso, da Caixa e do Banco do Brasil. Então, Caixa Econômica ilimitado no Pride Pass e um convidado, dois adicionais grátis. Então, a Caixa ilimitado no Pride Pass, um convidado por visita e dois adicionais grátis. Bradesco, ilimitado no Pride Pass, um convidado por visita. E os adicionais dependem da campanha que você recebeu o cartão 2, 4, 5 ou nenhum, tá? O que aconteceu na data de hoje? O Banco Central determina que o banco, ele informe o cliente com 30 dias de antecedência as mudanças que irão acontecer no cartão de crédito. E o que aconteceu? A Elo fez uma mudança no seu portfólio de benefícios, trocou vários benefícios, diminuiu muitos benefícios, como por exemplo, o pet, serviço de pet de 4 para 2 por ano por cada cartão. E outros benefícios do Elo Flex que foram alterados hoje, pela Elo, inclusive, os acessos ilimitados junto ao Pride Pass. A Elo mudou as regras do acesso ao Pride Pass, porém, quem determina se quer continuar ou não com os gastos e o custo desse cartão é o banco. Então, a Elo falou o seguinte, nós vamos mudar as regras, é 8 acessos por ano e mandou para os bancos. E o único que se pronunciou querendo mudar as regras é o Bradesco. E o Bradesco, a partir do dia 21 de setembro, o Bradesco, até o dia 20 de novembro, presta atenção, o Bradesco, até o dia 20 de novembro, os acessos permanecem ilimitados. A partir do dia 21 de novembro, os acessos serão limitados. O Bradesco deu dois acessos a mais até dezembro para seus clientes do Bradesco Elo Diners Club e Bradesco Elo Diners Corporativo Diners. Ou seja, os clientes corporativo Diners e clientes do Bradesco Pessoa Física serão apenas 8 acessos por ano a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Até o dia 20 de novembro deste ano, ilimitado o Private Pass. Dia 21 de novembro a 31 de dezembro, o Bradesco deu dois acessos a mais para seus clientes usarem o Diners. A partir do dia 1 de janeiro, 8 acessos para todos os cartões Diners do Bradesco. Entrei em contato com a Elo, eles me ligaram por telefone, falamos bastante e o que eles me disseram foi o seguinte, A Caixa Econômica e o Banco do Brasil não se pronunciou ainda. Como não dá mais tempo, provavelmente só para o ano que vem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, se assim eles vierem retirar os acessos ilimitados dos cartões Diners Club. Vamos a nota que a Elo mandou para a gente aqui, referente a este assunto deste cartão. A Elo é uma das principais empresas de tecnologia de pagamento do Brasil, comunica as mudanças nas regras do acesso à sala VIP. Para manter a qualidade da operação e a disponibilidade deste benefício, no longo prazo, A partir de 1 de janeiro de 2023, os clientes dos cartões Elo Diners Club, Elo Corporativo Nankin Diners Club, passam a ter direito a 8 acessos gratuitos por ano e por cartão elegível, que poderão ser divididos entre o titular e seus acompanhantes. Neste final de ano de 2022, ainda estarão disponíveis 2 acessos gratuitos por cartão elegível, que poderá ser utilizado até 31 de dezembro. Ou seja, os clientes do Bradesco, do dia 21 de novembro a 31 de dezembro, terão 2 acessos apenas. Gravem aí, 2 acessos. Se vocês estiverem com viagem programada para usar este cartão, e usar ilimitado, você vai pagar 32 dólares. Tomem muito cuidado com isso. A Elo continua oferecendo mais acesso à sala VIP do que a média do mercado sendo reestruturação desse benefício pautada em estudos e planos de eficiência que mantém sustentável e competitivo. A regra de acesso à sala VIP, Elo no aeroporto de Congonhas, permanece inalterada. Ou seja, a sala VIP Elo Advantage é ilimitada sem descontar os 8 acessos. Bem, vamos lá sobre um esclarecimento sobre isso também para vocês. Como vocês sabem, o cartão Elo Diners do Bradesco, ele pode ser solicitado pelo consultor, pela agência, pelo site. E o que a gente viu aí nesses últimos meses, é uma demanda de pessoas querendo que vocês façam isso, aquilo, aquilo outro com o cartão de crédito. Sem perceber ou agindo de má fé, as pessoas estão abusando demais do benefício que o cartão tem. Eles estão abusando daquilo que está sendo ofertado de graça. Então, por exemplo, só para vocês terem ideia, a Visa está em análise centenas de fraudes com o Visa Proteção de Preço. O cartão, o serviço Elo Flex Patch, vários golpes dando ao Elo Flex Patch, junto com veterinários safados, pilantras, que ficam emitindo notas fraudulentas para ganhar o dinheiro do Elo Flex. E outras coisas mais que vêm acontecendo de forma assim que mostra quem somos nós. Depois que vocês vão perdendo os benefícios do cartão, com tanta dificuldade de conseguir, que eu sou pioneiro nisso, em 2016 nós nascemos e eu trouxe para vocês mais de 4 mil vídeos de graça na plataforma do YouTube, ensinando sobre milhas, ponto, score, educação financeira, de graça. Nunca cobrei por nenhum curso no canal. E aí acontece isso que vocês estão vendo na internet aí agora. demandando de forma assim destruturada o que está acontecendo com o mercado digital. E a tendência, vocês viram o que aconteceu com o Banco Inter. Tirou o ilimitado e colocou 6 acessos. Vocês viram o que aconteceu com o Launch Key praticamente de todos os cartões. E vocês estão vendo o que está acontecendo com a Bandeiraela do Bradesco. Logo, logo é a Caixa e logo, logo é o Banco Brasil. Se a gente não tiver educação financeira, pessoas que tenham boa índole, a gente não adianta falar de governo. Ficar falando que um roubou, que o outro matou, que o outro estrupou. Não adianta. Porque nós somos iguais. Não adianta querer mudar. Porque nós somos iguais a tudo isso que está acontecendo. Como que eu posso julgar um governo, um outro governo, se eu faço por trás pior que eles? Não adianta nada. Então isso que nós estamos vendo aí é o começo das coisas que já estavam previstas para acontecer. Tirar benefícios como é a proteção de preço. Logo, logo, a Visa vai endurecer a proteção de preço. Não vai adiantar mais nada falar de curso de milhas e falar ai, compra um celular, troca não sei porquê, joga a proteção de preço e ganha dinheiro de volta. Não adianta mais nada. Porque nós estamos acabando com o benefício. O Elo Flex. Eu sou apaixonado por esse benefício. De quatro caiu para dois. Só que eu, Leandro, eu tenho acho que dez cartões Elo. Eu estou nem aí que diminuiu para dois. Porque eu uso dez acessos. Mas e quem só tem um cartão de crédito? Que fazia direitinho, tinha quatro, agora é só dois. Então, se a gente não se educar referente a isso, não adianta nada. Não adianta ficar culpando que fulano, ciclano, biotano não faz coisa errada se a gente vai lá e faz também. Não muda nada. Somos iguais. Não muda nada. 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 Não muda nada.